As aulas presenciais nas escolas particulares do Pará terão seu reinício adiado mais uma vez. O Sindicato das Escolas Particulares havia sugerido ao Conselho Estadual de Educação o dia 16 de junho para a retomada, mas agora reconheceu que a data é inviável. Segundo o Sindicato, as instituições de ensino privadas agora estão sugerindo o dia 1º de julho, mas isso também dependerá das autoridades sanitárias tanto do governo municipal quanto estadual. Até esta terça-feira, o Pará registrou 352 casos e 24 mortes de indígenas em decorrência do novo coronavírus. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública, já foram disponibilizadas áreas específicas para a comunidade indígena nos hospitais de campanha, com leitos exclusivos em Belém, Breves, Santarém e Marabá. O baterista Ricardo Japinha, da banda CPM22, foi afastado do grupo no início da tarde desta quarta-feira. Tudo porque conversas dele com uma menina de 16 anos foram expostas nas redes sociais e isso pegou super mal. No bate-papo, ele diz que é ciumento, tenta conhecer a moça e chega ainda a perguntar sobre virgindade. Em entrevista, ele disse que se incomodou sim com o teor das conversas, mas que tudo não passou de uma brincadeira. Agora, esperar para ver os próximos capítulos dessa história. O Instituto Arraial do Pavulagem decidiu abrir uma segunda fase de inscrições para os ensaios virtuais do projeto Arrastão do Pavulagem em Arraial do Futuro. A iniciativa transforma o famoso cortejo junino em uma programação na web. As inscrições têm início nesta quinta-feira, às 11h, a partir das 20h, por meio das redes sociais do Instituto, tanto no Instagram quanto no Facebook. Alguns hospitais aqui no Pará estão selecionando profissionais de todas as áreas para participar de um processo seletivo em seis cidades paraenses, incluindo Belém e Alenindeua. Os interessados devem inscrever seus currículos no site da ProSaúde, que irá chamar os selecionados para as próximas etapas, incluindo as provas e as entrevistas. Em duas semanas, o PROCON do Pará já recebeu 50 denúncias de descumprimento da lei estadual, que estabelece descontos nas mensalidades escolares e instituições particulares de ensino. Publicada no último dia 28 de maio, a lei determina que as escolas e instituições de ensino devem dar descontos nas mensalidades de pelo menos 30% do valor. Mas pais e responsáveis alegam que não estão recebendo esses descontos e procuram o PROCON para reclamar. Legenda por Sônia Ruberti